Isso, dá um play, acende o baseado, 20 do PC, PH da Serra Atenção mulheres que são interesseiras Ei, ei, novinha, senta no cacete Então pode fuder com o bonde, mas preste atenção O bonde tá passando cheirosão e trajadão Tá tudo trajadinho Tá de lacoste, tá de radinho Tá de lacoste, tá de radinho Então fala, você aceita ou não aceita? Vai me dar buceta Fala, porra Vai me dar buceta Vai me dar buceta Vai me dar buceta Eu tô puto com a vida Vai me dar buceta Pode vir Vai me dar buceta Vai me dar buceta Pode vir Fala, porra Tá, tá apetadinha Só de sacanagem Só de sacanagem Eu vou botar na tua garagem Só de sacanagem Eu vou botar na tua garagem Só de sacanagem Eu vou botar na tua garagem Abre pra mim 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 Só de sacanagem Só de sacanagem Eu vou botar na tua garagem Só de sacanagem Eu vou botar na tua garagem Hoje é dia de baile Hoje é dia de merda Hoje é dia de vir as piranhas de longe pra dar por moleque Hoje elas em brasa Maconha servidona Um whisky com balinha pra ela ficar chapadona Desce com vontade Posta no Twitter que o PC é o melhor baile Desce com vontade, embrasa com vontade Posta no Twitter que a serra é o melhor baile Desce com vontade, embrasa com vontade Posta no Twitter que o PC é o melhor baile Dá um play, acende o baseado 20 do PC, PH da serra